Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, meu nome é Rebeca e eu moro aqui na Coreia do Sul. Hoje eu decidi fazer um fim de semana comigo, porque tem bastante coisa pra fazer esse fim de semana, então eu decidi fazer. Já tô aqui com meu cafezinho, ó, porque são sete da manhã e nós iremos para um lugar muito legal. Falou que ia nevar hoje e chover, mas eu espero que a chuva sobe a mesma depois das onze da manhã, porque eu quero muito nesse lugar. Foi feito pra crianças, mas adultos também podem ir e tem relação com a neve, vocês vão ver já já. E depois nós iremos num café, numa casa de chá super fofa, que também tem coisa pra vegano. Se você é vegano, você vai gostar de ir lá. Mas se você também não é vegano, o seu lugar também é lá, que fica perto desse parque. E aí, domingo... Ah, eu tenho que estudar hoje, né? Eu acho que eu vou estudar lá no café mesmo. E domingo, meu colozinho vegano... E domingo eu tenho que ir pra igreja, não sei se eu vou conseguir filmar lá dentro, porque meu grupo mudou. Não conheço absolutamente ninguém, estou com muito medo e nervosa, porque, né, não sei o que vai acontecer. Então eu não vou conseguir gravar lá dentro. Mas eu tentei, tentarei gravar da parte de fora. É a mesma igreja que eu fui no vídeo desse aqui, ó, se vocês quiserem ver uma igreja coreana. Mas o que acontece é, eu não estou indo mais no culto em inglês, eu estou indo agora no culto totalmente em coreano. Porque eu estou conseguindo entender, não sei como, por Deus mesmo, eu estou conseguindo entender o culto, eu consigo conversar. Claro que não é 100%, né, mas eu consigo... Eu consigo, gente. Eu estou até um pouco assustada comigo, porque faz o quê? 4 meses, como eu falei aqui, 5 meses, eu já estou conseguindo ir pro culto em coreano. É, realmente, é Deus mesmo, não tem jeito. Enfim, calca açúcar, porque esse café aqui é muito forte. E esse macho. Enfim, eu espero que vocês gostem do vlog de fim de semana de hoje. Porque uma coisa que eu queria compartilhar também é que eu estou amando, amando fazer vlogs. Sério, eu estou amando. Eu acho que eu fico muito animada pra fazer vlogs. É isso, gente. Então vambora me arrumar, porque eu tenho que sair daqui 30 minutos, não sei como. Vambora! Oi, gente. Chegamos aqui no nosso ponto. Como eu falei, tem algo a ver com a neve. É porque nós iremos descer aquela ladeira, que eu já vou mostrar, de neve. Eu acho que a gente tem que ir pro outro lado. É, como eu falei, isso aqui foi feito pra crianças, mas nós iremos ir porque somos crianças, né, gente? Não tem jeito. Enfim, vou mostrar aqui já já pra vocês. A gente vai descer aquela rampa de neve. Não sei se dá pra ver ainda. Aqui, esse passo, tem várias coisas pra fazer, gente. Aqui tem a parte das crianças. Lá na frente tem a parte do campo de flores, dá pra fazer piquenique. Ali é a loja tower. E aqui é onde a gente vai descer. Uau, que legal, né? Muito legal. Só tem a gente aqui que a gente ia gostar. Gente, abre às 9 da manhã. E é todas as idades e custa 6 mil dólares, ou 6 mil ondas, que dá em torno de 36, 30 reais. Tudo bem? Tô indo, tô muito animada. Uhul, Itália! Olha, gente, tô muito animada, sério, vocês não tão entendendo se tá só aqui. Olha que legal, gente. Neve. Muito feliz, vocês não tão entendendo. Muito bem. Muito feliz, vocês não estão entendendo. Gente, a gente acabou de sair desse negócio. E foi muito, muito, muito divertido. A gente foi 4 meses. Right? Que me salsói, ó. Que me salsói, ó. A gente foi 4 vezes. E assim, foi a melhor coisa. Porque eu sempre quis ir nesse negócio de neve. E foi muito divertido. Sério, foi muito legal. Uau, Itália, louco. A gente tá aqui no Tucson Park, pra quem quiser ver. Deixa a minha máscara aqui, porque tá muito calor. Não sei o que aconteceu, gente. Tá frio, mas tá um calor. Eu não tô entendendo. Enfim, gente. Esse dia tá sendo muito legal. Eu tô amando. É isso. Agora a gente vai olhar um pouco aqui esse parque. Eu já vim aqui umas 3 vezes. Mas, hoje tá um dia diferente. Tá nublado, mas tá bonito. E depois a gente vai no café que eu falei. E aí, vamos seguir o nosso dia. Não sei o que a gente vai fazer. Gente, aqui no Tucson Park, também tem essa placa de I Love Soul, ou I Soul You, no caso. Que também tem lá em Ioido, então você não precisa ir lá pra Ioido. Se você estiver aqui perto. De Guandinko. E ali é a torre. Lodge Tower, Olympic Park ali. E I Love Soul. I Love Soul Noor. I Soul You. I Soul You. Gente, aqui também você consegue alugar esses pedalinhos pra andar aqui no lago. Não lembro o quanto é. E também você consegue alugar uma bicicleta pra andar aqui por 3 mil won, que dá em torno de 15 reais a hora, eu acho. Eu acho, tá gente? Já, já eu confirmo pra vocês. Mas é muito legal aqui. E aí, vamos lá. Então, gente, agora nós iremos para o café. Porque começou a chuva. Olha. Oh my God. Oh my God. Olha como é que é bonito que ela é. Olha como é bonito. É camuflaje. Olha como é que meus vídeos são tão divertidos. Olha como é que é bonito que ela é. Oi. Paliwa, paliwa. Ok. Enfim, quer? Ok. Enfim, gente, já pareceu um gato, morro de medo de gato, por isso que eu parei de gravar. Enfim, nós iremos agora para o café, estudar, tomar um cafezinho gostoso. E depois iremos almoçar e encontrar nossa amiga pra assistir os cantores. Olha como é que eu sou. And I'm doing well I'm eating more And though you might think That you're fine You need someone And though you've been Lifting your time You need someone How much? How much? How much? I don't know She doesn't know Oh, I don't suck That you're fine You need someone And though you've been Lifting your time You need someone You need someone I can't I can't I can't I'm 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 Stopping by Just to tell you I Hope that you understand I'm This is This is I Is This is This is Oi gente, cheguei aqui já no meu quarto Foi muito divertido Ai meu negócio tava sem sangue Enfim, foi muito divertido Sério, eu amei o dia de hoje Apesar que a Tamara não veio, né, minha outra amiga Mas Tava cansada hoje, não deu pra ver Mas eu amei, gente Eu fui umas 4, 5 vezes naquele negócio de descer Foi muito legal mesmo Eu pensei que ia ser Um pouco menor A altura Então quando eu cheguei lá em cima, eu falei Caramba, eu não vou Eu até falei pro moço lá Pogiharkoio Queria desistir porque me deu muito medo Porque eu tenho muito medo de altura Mas a gente foi juntas, né Eu peguei a boia dela Amarrei na minha mão, ela morrou na minha A gente desceu juntas Então foi muito legal Eu amei, sério, gente Se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui no inverno Eu acho que todo inverno tem Então se vocês vierem pra Seu aqui Ou até em Chon também Eu vi que tinha em Chon No inverno Nos meses aí entre dezembro, fevereiro Venham Porque é muito divertido Sério, vale muito a pena E é só 6 mil won, gente É muito barato Você pode vir quantas vezes você quiser Então assim Muito legal E agora Eu quero descansar um pouco Assistir um pouquinho de dorama, né Porque Eu tô assistindo um key drama muito, muito, muito bom Chama Radiante Mas Eu tentei achar na Netflix do Brasil Não tem Tá? É... Só tem aqui na Coreia E só tem como legenda em coreano Não tem legenda nem em inglês Então assim É bom porque tá treinando meu coreano Não entendo 100% das palavras que é dita lá Mas tô entendendo bastante Assistir um pouquinho de key drama Porque eu tenho que estudar Tenho prova segunda-feira Olha que legal Toda semana tem prova nesse negócio Então vou filmar um pouquinho da série aí pra vocês Já já eu estudo Tenho que ler a Bíblia Muitas coisas pra fazer Mas Estou feliz porque consegui chegar cedo São acho que 3 horas agora Enfim, vambora Oi gente Voltei aqui morrendo de sono Hoje O dia foi muito divertido, né Mas Fiquei muito cansada Mas agora eu estou estudando minha Bíblia em coreano E eu queria mostrar um pouquinho pra vocês, né Mas Eu coloquei aqui no meu computador Um louvor em português Porque faz muito tempo, gente Que eu não canto em português Então eu coloquei esse aqui Que é o meu hino favorito Que é o hino 32 É o Deus Fiel Eu amo esse hino Mas também eu amo cantar em coreano Que é a banda We Love Ó, vou colocar aqui pra vocês Perfeita É E esse programa tá hoje Jesus É Maravilhoso, né É maravilhoso Enfim Estou aqui estudando com a minha Bíblia em coreano É Estou estudando João E aqui é A parte em coreano, né E aqui é a parte em inglês Mas Eu sempre leio aqui a parte em coreano primeiro Se eu não entender eu vou aqui pra inglês Aqui é meu caderno de vocabulário Porque às vezes eu não consigo, né Saber o vocabulário Então eu anoto aqui O vocabulário Do capítulo Aí eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês Antes eu só conseguia ler dois versículos Eu comecei lendo João Lendo tipo um versículo, dois versículos Porque era algo totalmente difícil e novo pra mim E eu acabava assim Com vontade de desistir Porque pra mim era tipo Meu Deus Olha o tanto de letra em coreano Eu ficava Meu Deus Deve ser muito difícil Mas agora eu já estou conseguindo ler um capítulo inteiro Às vezes eu leio 30 versos Hoje eu li só 15 Depende do capítulo, né Se é difícil ou não Mas eu estou muito feliz Porque eu estou conseguindo entender a maior parte Das palavras E, claro Eu ainda peguei a bíblia mais difícil, né Porque não tinha que ser aquela bíblia mais fácil Eu peguei a New King James Que é uma letra super difícil Super rebuscada Ainda mais em coreano Porque eu queria comprar a bíblia mais barata Porque, afi, gente Eu me arrependi Eu poderia ter pegado uma bíblia mais fácil, né De linguagem mais fácil Mas estava muito cara pra mim Porque estava em dólar Mas, enfim Eu estou conseguindo entender com essa bíblia Talvez quando eu estiver mais fluente em coreano Eu possa comprar outra bíblia Não sei o que vai acontecer Mas eu irei falar aqui algumas coisinhas pra vocês Vou mostrar aqui Vou falar dois versículos Que eu consegui entender Sem ler a parte em inglês Eu acho que o verso 7 e o verso 8 Que eu vou mostrar aqui pra vocês Calma aí Aqui Pionjaga é o homem doente, né A pessoa doente Pionjaga de WD Respondeu Não tem ninguém pra me colocar na água, né Não tem ninguém que possa me colocar na água Pionjaga de WD E quando eu estou indo De honorífico, né De honorífico, né Do coreano Então é como se fosse É uma forma de respeito Então Jesus Jesus Respondeu Levante Pegue seu assento No caso Na maca dele Carregue 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 E E ande E aí Falou que Aquela pessoa Logo Pegou sua Maca Segurou E andou E esse dia Era o sabá Era dia de sábado Então Negar Você É Tá levando Tá carregando A A cama E não pode Não pode carregar a cama Porque hoje é dia de sábado Sabá É um homem Que me curou É Falou pra mim pegar Carregar A maca E andar Nugunia Quem foi a pessoa Que falou pra você Carregar a maca E andar Kochim É Ser curado Né Kochimada É Aí disse que não conhecia Não sabia que curou Não sabia o que o curou Ai gente É um pouco complicado Ahn Porque Naquele lugar Saramima namorou Tinha muitas pessoas E Jesus Simplesmente Se Desapareceu Acho Calma aí Deixa eu lembrar aqui É Meio que isso E aí Naquele dia Mais tarde Jesus No templo Encontrou A pessoa que ele tinha curado E falou pra ele Não pecar mais Tchê É pecado Pra não acontecer Nada de ruim com ele E aí Aquela pessoa Falou pro judeus E o Deindr É judeus Foi Falou pra Foi e falou pra eles Que quem tinha mandado Levar a maca Era Jesus Acabei de fazer um estudo Bíblico em coreano Aqui com vocês Se vocês gostaram desse vídeo E querem mais Em relação a Estudo bíblico Em coreano É só comentar aqui Enfim gente Agora eu vou traduzir As palavras que eu coloquei aqui Pra traduzir no meu caderno E é isso Oi gente Hoje é domingo Já chegou domingo aqui E Tentando achar que é um foco Enfim É Estou indo pra igreja agora Nevou um pouquinho de manhã Vou mostrar aqui pra vocês Como ficou Mas já parou de nevar E agora não tem nada na rua Mas foi tipo uma neve Bem fraquinha E eu fiquei triste Porque eu gosto de neve Enfim Já já estou saindo pro culto Hoje eu vou de táxi Porque eu tô cansada né De ontem E tá bem baratinha aqui perto Então não vai dar muito caro não E é isso Hoje eu estou toda rosinha Eu Eu amo esse batom Inclusive Pra quem quer a cor desse batom É dessa marca aqui Olha aqui Propaganda de graça Aqui Da Faces Da Natura Natura Pode me Me Como é que fala? Me contratar? Esqueci as palavras em português Mas enfim Coloquei também Essa sombra rosa Bem clarinha Porque eu não gosto De chamar muita atenção Com maquiagem Porque eu não gosto muito Tenho vergonha Aquelas Foca A blogueira Aqui Gente Calma aí A blogueira De maquiagem Aqui Ó Não consigo Ser blogueira não Entendeu? Melhor fazer vlog Mesmo Porque blogueira Não tá dando certo E Passei Essa Eu amo Essa sombra Vocês vão ver No vídeo Acho que Já postei o vídeo No caso Do inverno Eu usei Essa sombra Aqui Dessa marca Esse rosa Escuro Mas hoje Eu passei Bem clarinho Porque A pigmentação Que é muito Boa Estou passando Blogueira De maquiagem Eu nem sei Nem fazer maquiagem Enfim Essa pigmentação Aqui é muito boa Estou falando sério Gente Eu amo Essa cor Mas hoje Eu passei Bem claro Não dá nem Para ver direito Porque Aquelas Como eu falei Tão vergonha Enfim É isso Vamos parar Não estou mais Blogueira de maquiagem Hoje Vamos parar de falar Vou pegar o táxi Agora E já já estou indo Para o culto E depois Eu vou ter que estudar Não vai ter jeito Queria sair Me divertir Ah Vou tentar achar Uma flor Como vocês viram Agora Ontem Estava tentando achar Uma tulipa branca Mas não tinha tulipa branca Só tinha rosa Vermelho e amarelo Eu quero muito uma branca Desde que eu vim no Pinterest Eu quero uma branca Não adianta Então eu vou tentar achar Em Yung Dong Ver se eu consigo achar Alguma branca Tomara que sim Mas se não der Continua a saga Lá no Instagram Então me sigam lá Aqui ó É isso Então vamos parar de falar E vamos embora Lá no Instagram Lá no Instagram Lá no Instagram Lá no Instagram Oi gente, acabei de chegar aqui em casa do culto, foi muito bom, mas eu fiquei com muita vergonha. E aí eu acabei ficando muito ansiosa antes de conhecer as pessoas novas do meu grupo, mas deu tudo certo, entendeu, achei eles super engraçados, ainda fiquei com vergonha porque é muito difícil quando você tá num lugar que você não consegue conversar por causa da língua, nem é porque, ah, é porque sou nova e tudo mais, não, é por causa da língua mesmo que tava me atrapalhando. Mas, eles fizeram um jogo lá, eu consegui responder, ah, eu nem acredito que eu tô conseguindo conversar em coreano, tipo, é claro que não é uma conversa longa, né, é uma conversa assim de 5 segundos talvez, mas é melhor que nada, né, porque antes eu não conseguia falar nem... Não, eu conseguia falar, tipo, um anel raseu da vida, que é um oi e só. Agora eu tô conseguindo já formar frases longas, ai, enfim, gente, tô assim, ai, é difícil, entendeu, porque eu quero conversar, mas eu não consigo ter uma conversa mais profunda por causa da língua ainda. Mas eu acredito que talvez ainda no final desse ano eu consiga, eu possa ter conversas mais profundas, eu espero, eu espero que eu não reprova no nível 2 e possa passar pro nível 3, porque eu acho que a partir do nível 3 você já consegue ter conversas, assim, mais longas, vamos dizer. Enfim, eu fiquei ansiosa à toa, né, como sempre, a ansiedade sempre me ataca aqui, mas eu tava realmente, eu tava, tipo, com meu coração, acho que foi a primeira vez que meu coração ficou assim, desse jeito, desde que eu cheguei aqui, porque quando eu vim nessa igreja, no grupo, quando eu fui no grupo, na primeira vez no meu grupo antigo, tava tudo bem, não sei o que aconteceu, tava ok, tava tranquila, mas quando mudou hoje o grupo, eu fiquei, meu Deus do céu, o que vai acontecer, será que eles vão gostar de mim? Porque eu tenho muito medo, gente, sério, por ser a única estrangeira da igreja, eu acho, né, pelo menos desse grupo de jovens, eu fico com muito, muito medo de, será que eu, por ser estrangeira, eles vão gostar de mim? Eu não sei, talvez não gostem de estrangeiro, enfim, apesar que eles nem podiam fazer isso, né, porque Jesus é um corpo de toda tribo, nação e língua, não tem esse negócio de só coreano ali, não. Mas enfim, ai, tá vendo a ansiedade, gente, a ansiedade, tô falando demais, porque eu tava ansiosa, meu coração tá batendo forte ainda, enfim, eles me deram esse aqui, que eu não fui no primeiro dia da igreja, porque eu fiquei doente, né, mas é tipo um 375 dias de, como fala? De defuncional, e é claro, tudo em coreano, né, porque aqui a minha vida agora é essa, totalmente em coreano, mas fiquei muito feliz que eu recebi isso, hum, agora eu vou poder treinar mais ainda o meu coreano. Enfim, agora, pra acabar o vlog de hoje, que foi mais conversa do que vlog, né, foi mal, gente, mas calma aí, porque vai ter vlog de viagem, porque eu irei viajar pela Coreia do Sul agora, yeeey, enfim, eu queria começar com vocês, porque, é, eu só faço vlog, né, então me deu vontade de conversar. Agora, eu vou estudar pra minha prova de amanhã, ó, esse aqui é o meu resuminho que eu fiz, é do capítulo 16 ao 19, não estou preparada pra essa prova, não sei porquê, enfim, não sei como vai ser essa prova também, tô totalmente coisada aqui, minha cabeça tá em outro lugar, porque essa semana eu tava planejando a minha viagem pela Coreia do Sul. É, semana que vem eu irei para Incheon, yeee, então vocês vão ver Incheon aqui, pra quem não sabe, Incheon é uma cidade que fica no aeroporto, né, quando você chega aqui na Coreia do Sul, você pode chegar por ele ou pelo Gimpus, se você for ficar em Seul. E irei pra lá conhecer a praia coreana, e também um lugar muito legal, se você gosta de Parque Bugã como eu, porque eu amo Parque Bugã, ele gravou lá uma parte do K-drama Encontro, que em coreano é nome de Atingu. Então assim, se você gosta desse K-drama, ou da Song-kyo Jean, gente, eu não consigo lembrar os nomes dos atores, só do Parque Bugã, se você gosta do Parque Bugã, ou Vocês vão gostar desse vídeo de Inchon Então já inscreve aí no canal, já ativa o sininho Compartilha com seus amigos, porque eu ia gravar naquele lugar maravilhoso Enfim, é isso, agora eu vou estudar e comer, continuar comendo meu chocopai aqui vegano Dessa marca aqui, ó, da Nundam Se você é vegano e quer comer chocolate aqui na Coreia, é só vocês pedirem aqui por essa marca aqui, Nundam Eles têm um café que eu já gravei vídeo lá, que você escreve a carta pro seu futuro eu Então vai aqui nos cards e vão lá, porque é maravilhoso Principalmente o croissant e o waffle Ah, me deu até vontade, acho que eu vou ter que ir lá pra comer esse negócio Enfim, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje Foi mais uma conversinha, mais de relax do dia de hoje Fui pro culto, vou estudar agora Vou assistir Dorama também, porque, né É isso, eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, anjão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau